O primeiro conceito é fazer bem. Fazer coerentemente. O segundo é o porta-voz dessa atitude. O condutor, o líder, que tem sabedoria e caráter. A este se chama Amalta. O Amalta é o que quer, Munai. O que conhece com vontade, Yachai. E o que se esforça com vontade, Jankai. Vamos ver quem são os nossos convidados para o programa de hoje. Ele diz, para a escola, a filosofia como componente curricular contribuiria numa postura de escuta, diálogo, respeito às diferenças, atitude reflexiva e investigativa diante do mundo, ajudando na capacidade de pensar por si mesmo, de exercer a liberdade crítica, de compreender o sentido do seu estar no mundo, compreender o outro e de agir com consciência. O Silvio Rocha diz isso aqui e eu só vou situar daí onde é que estamos. São trechos da entrevista do livro Fica a Filosofia. Tem um subtítulo que é Pela Permanência da Disciplina nas Escolas Públicas de Porto Alegre. Eu sou um cantor nascido, na siesta larga de los chivatos. Eu sou o que a duras pernas se abre o caminho, guitarra em mano. E agora na noite alta, onde se queima o alma do canto, elevo minha voz pequena que se hace eterno como é quebrado. Está aí, o cantor argentino, chamamecero Nino Sanoni e o professor de filosofia André Pares. E a gente começou o programa de hoje citando uma explicação de um peruano chamado Vidal Pino Sambrano a respeito da figura do Amalta. Que negócio é esse de Amalta? O Amalta é uma figura do tempo do Império Inca, mas que ainda permanece essa categoria vigente nos países que tem a ver com aquela cultura. Ele era o mestre. Ele era o mestre, aquele que conduzia nos caminhos do conhecimento, a partir de uma sabedoria, a partir de uma certa forma sofisticada de integração com a natureza, com o mundo, com os alunos. Pois bem, por que a gente traz o Amalta para o início do nosso programa de hoje? Porque o nosso convidado com o qual a gente vai conversar agora me respondeu quando eu disse que ele me fazia lembrar A Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme de Hollywood. Ele disse, ah, é uma bela ideia, é uma bela associação, mas eu prefiro as referências nossas, aqui do sul da Terra, aqui do continente, sem dúvida nenhuma. Todos preferimos. E eu me lembrei do Amalta, adorei o puxão de orelha. E assim a gente começa a nossa conversa com o professor de filosofia André Pares. Um grande prazer te ter aqui. Demetrio, muito obrigado. Já é um lisonjeio e emocionante também esse início. E de passagem, acho que dá para dizer, um lugar em que a gente se sente à vontade e não se sente constrangido, tanto quando a gente te ouve ou aqui agora, de poder dizer isso, né? Será que me dão licença de eu não me referir ao imperialismo cultural? Porque a gente tem que pedir licença, né? Então, obrigado por me fazer sentir à vontade de a gente poder referir aqui, amigavelmente, os nossos, né? E as nossas, que são aqui da Terra mesmo. Pois é, e a gente se conhece há alguns anos e se conheceu em função disso, desse ponto de vista americanista, vamos chamar assim. Porque associamos, por um convite teu, por uma gentileza tua, os trabalhos. O meu trabalho de músico, as coisas que eu gosto de dizer por aí, no tempo ainda do início do programa de rádio, com um trabalho extremamente sólido, extremamente corajoso, pelo que eu vi e continuo vendo, que é o que tu fazes com a juventude, com os estudantes, a partir da tua disciplina da filosofia. Antes da gente conversar mais sobre o que tu anda fazendo, sobre, enfim, sobre alguns sentidos de tudo isso, como é que tu descreverias esse teu trabalho? Tu não é simplesmente um professor convencional, digamos assim, né? Tu fazes outras dinâmicas, tu está interessado em outras coisas. O que o André Pares faz como militante da educação e da filosofia? Eu acho que, de forma sucinta, oferecer caminhos, possibilidades, para que cada pessoa possa ser o que ela deseja ser. E é interessante porque esse é um caminho duplo, né? Pode ser um lugar comum, mas, na medida em que a gente oferece, isso a gente também recebe. Isso é automático. E ainda mais em pessoas em processo de formação, que essa é a riqueza da escola, né? Que é por isso que eu estou lá também. Então, e aí tem a ver com o que a gente mencionou antes, os processos culturais, quando eles viram mercadoria, eles viram uma imposição, né? E tu não encontra mais possibilidade de perguntar quem disse? Por que não? Tem outro lugar? Dá para ser de outra forma? Então, cavar essas fissuras, né? Essa palavra que eu aprendi com amigos filósofos e filósofas do Uruguai, é actuar por las fissuras. Eu acho que esse seria o resumo, assim. Atuar pelas fissuras de um sistema que é tão acachapante, e nessas fissuras oferecer para cada pessoa que ela possa ser, que ela merece ser, aquilo que ela deseja ser. É um pouco um resumo, assim, de por que estar na educação, porque ela é tão importante. Acho, já aproveito, que cada hora diária do teu programa é isso que tu oferece, e é por isso que é tão importante. É interessante como o que tu disseste fecha com aquela pequena, sucinta descrição do que seria o papel de uma malta que a gente viu no início do programa. Mas quando eu te conheci, fui visitar o teu trabalho, o que eu vi foi uma dinâmica muito horizontal, assim, com os jovens, e aquela coisa interessante que era a participação nas Olimpíadas de Filosofia, né? E a construção das Olimpíadas de Filosofia. Puxa, talvez alguém pudesse imaginar de cara que um adolescente, porque ali eu vi adolescentes, eu sei que tu lida com idades diferentes, pudesse ser refratário, ser rançoso, ser emburrado, como a gente diria, né? Birrento, com a ideia da filosofia, com o que pode haver de tão complicado, às vezes, numa doutrina, enfim. E, ao contrário, aquilo era uma curtição impressionante, era uma coisa que chamava muito a atenção. O prazer, o prazer de conhecer, de estudar, de buscar, é uma dessas fissuras? É algo que esse sistema caixapante abandonou, suprimiu, reprimiu, negou? É isso? É essa uma chave? É, sobretudo, perigoso para o sistema caixapante, né? A pergunta é um problema para o sistema caixapante. E a filosofia, sobretudo, pergunta, a comunicação também está aí para fazer perguntas, né? E em conversas com professores, e o que mais professores e professoras fazem é conversar, porque nós resolvemos problemas todos os dias, e são problemas de relação humana, não há planejamento, vou fazer esse parênteses e já volto, mas não há planejamento que consiga ser mais forte do que aquele segundo em que tu para no batente da porta e olha para a turma lá dentro. O teu planejamento pode ser o melhor de todos, todo o teu mestrado, doutorado, várias formações, está tudo certinho, mandou para a coordenação, é isso. Tu olha para aquela gente viva ali e tu vê, não vai rolar. E eu acho que isso é o mais rico. E como quase nunca rola, porque são vidas que estão ali pulsantes, dentro de um quadrado geralmente feio, nem um pouco chamativo, né? Para aquela vida que urge ali, é preciso tu criar uma relação e ela não se dá por outro lugar que não seja pela escuta. pelo reconhecimento do que essas vidas estão fazendo, pelo que elas estão passando, o que elas estão desejando, que descobertas elas tiveram. Então, para mim também sempre foi muito mais fácil, né? É uma saída, assim, onde eu me sinto melhor, mais confortável, e eu fui descobrindo que era quase a única maneira que eu sabia fazer, porque de outro modo parecia falso e muito forçado. é para cada um, para que cada pessoa que está ali, aqueles 30, 25, que vão ficar comigo ou com qualquer outro ser humano professor, durante uma hora ou o tempo que dure a aula, se sinta reconhecido. E a gente se sente reconhecido quando alguém pergunta para nós, o que aconteceu hoje? Tu te acordou bem? Como é que foi teu café? Tu veio de ônibus? E essa chuva te molhou? Então, tu vai abrindo pequenas brechas, muito simples, muito singelas, muito ingênuas, mas que elas vão sendo grãos, que daqui a pouco constroem algo, quando tu vê algo que está construído ali, onde tu consegue fazer daí outras coisas mais. Eu diria que tudo é baseado em algo muito singelo, que vai abrindo brechas. Tem uma característica do Cantos no rádio, e que certamente se transfere aqui para esse outro fogo, que é o mesmo fogo, que às vezes ele é confessional, às vezes ele tem um astral de visite à nossa cozinha, porque eu conto como as coisas são feitas. Então, deixa eu contar para vocês que a gente faz uma chamada, a gente faz uma espécie de propaganda para o programa de cada semana. E nessa propaganda eu tinha escrito doutrina, quando eu fui falar sobre o ensino de filosofia, compartilhar uma doutrina filosófica. Quando vocês virem essa chamada, essas autoras vocês já viram, mas enfim, ela está por aí, vocês verão que eu troquei por discussão, porque eu achei que o André não vai gostar desse papo de doutrina. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falaste dos uruguaios, de alguma coisa que eles te aportaram, de equatorianos, por que que tu encontras, como é que tu encontras ambiente para essa forma de trabalhar com a filosofia e com as pessoas na América Latina? Aquela história, a Bahia me deu régua e compasso, como é que o Sul da Terra, como é que a Biaiala, o nosso continente te dá régua e compasso? É, é um tema, é todo um tema isso aí. Mas eu acho que a gente volta para o começo do adestramento cultural que a gente tem. E durante um tempo na vida da gente, que a gente leva em comum normalmente, a gente é capturado por aquilo e não resta tempo para tu te dar conta que tu pode questionar. E aí começa uma peregrinação, que durante um tempo ela é solitária e tu nem te dá conta. Se eu for lembrar da minha adolescência, em Porto Alegre, numa escola particular, não havia espaço para eu poder perguntar mas é isso mesmo? Estava tudo dado. Inclusive, isso é anos 80, 90, a gente vinha recém de uma redemocratização onde não tinha, por exemplo, aula de filosofia. E eu não quero dizer que a aula de filosofia salva alguma coisa. Quem salva, se é que dá para salvar, é a relação entre as pessoas. Mas aí tem um momento desse caminho que é um pouco solitário, eu acho ainda. E eu volto a dizer, por isso que pessoas que oferecem repertório fazem uma função social fundamental. Porque talvez pessoas como eu, aos 14, 15, 16, que possam ouvir teu programa hoje, consigam se reconhecer mais rapidamente do que eu pude. Eu não encontrava repertório disponível e eu nem sabia que desconforto era esse meu com tela quente, com sessão da tarde, com rock somente norte-americano, que eu curto, gosto, mas exclusivamente, né? O acachapante é aquilo que é exclusivo e tu não pode curtir, gostar, te identificar com nada fora. Não vou me alongar muito, mas tem algo importante aí que meus pais faziam parte do DCG, é o Departamento de Cultura Gaúcha, dentro da Sojipa. Ele não é um CTG, nem era afiliado ao movimento, embora participasse dos eventos e etc. E ali eles participavam de patronagem, tinham grupos de dança. Então, esse som do violão, esse som da gaita, mesmo que seja também alguma coisa pasteurizada, porque tem também a parte comercial disso, ela ia entrando em mim e algo ia aparecendo ali, porque tem uma ancestralidade, né? Da fronteira de Uruguaiana, de onde a família vem, tem uns termos em espanhol que a família sempre falou e foram surgindo. Então, tudo isso ia ficando, né? Sedimentando, sedimentando. E aí tu vai crescendo, vai para a universidade pública, as possibilidades vão aparecendo na tua frente, até que um dia, e eu vou terminar essa parte da resposta, eu encontrei na Universidade Federal, onde eu fazia filosofia, a possibilidade de uma bolsa para estudar filosofia no Paraguai. Aquilo, ao mesmo tempo, me chamou muito a atenção, porque quem é que fala de Paraguai, né? A não ser fronteira... A não ser pejorativamente, com um preconceito tremendo... Aquilo me chamou tanto a atenção, quase com uma emoção, uma epifania clariciana, de Clarice Lispector, que eu não tive como não me inscrever. E eu era o único candidato. Olha que metafórico isso, né? E aí eu fui, fiquei um tempo no Paraguai, na volta passei pelo Uruguai. Então, esses irreconhecimentos, que a gente vai percebendo ao longo da vida, a insistência nisso, porque durante um tempo tu meio que vira chacota também, né? Vão abrindo, vão te antenando, para tu estar ligado em pequenas possibilidades como essa, que uma vez que tu aproveita, aí elas te abrem o mundo. Pois é, é legal tu teres falado nisso de Paraguai, porque quando eu convidei o André, eu comentei com ele, que depois, no mesmo programa, a gente teria um grande tiamameceiro, né? Um grande tiamameceiro, que é o Nino Sanoni. Não estou querendo situar o Nino em compromisso, o Nino toca o que quiser, não precisa ser tiamameia, mas ele é um grande tiamameceiro, e isso ele não renegaria de nenhuma maneira. E o André disse, puxa, que ótimo, porque eu tenho uma vivência naquela zona guaranítica, né? Daquela música das beiras de rio, da zona de influência guarani, Paraguai fortíssimo, com correntes, com comissiones, com entre rios, com toda essa região, também do lado brasileiro, no centro-oeste brasileiro. Então, eu disse, olha, vou tocar um tiamame para ti, né? Como sempre, como sempre eu digo para vocês, vou tocar para o André, e vou tocar para vocês também. Um tiamame bem desconhecido, que, enfim, que fala de algumas coisas simbólicas dessa região e dessa cultura, que eu acho que vocês vão identificar, porque, afinal de contas, ela é muito nossa também. pañuelo, ao vento e o sol, sombrero e mão estudada, por mim, said, o calchaquí. O vino me dá o calor, de ti é rara, da a luz. Eu sou como correntada, Navegando hacia tu voz La polca y el chamamé Se animan con el alcohol Y el hombre es madera verde Que se rompe contra el sol Por la tristeza un querer Mi anhelo es siempre partir Cuando pienso en la acordeona Me da ganas de volver Tu paso de chamamé Mi sombrero guaraní Igual que bolichos viejos Son riquezas para mí La polca y el chamamé Se animan con el alcohol Y el hombre es madera verde Que se rompe contra el sol Aquí hay algunas cosas Como decir bolicho En vez de boliche Misturas naturais de fronteira A gente dice Ah no, en español es boliche Nessa zona se dice bolicho Como se llama o cara Que trabaja na erva mate De tarefeiro Así, tarefa Palavra do português Para o espanhol Seria tareia E por aí vai Quando tu falas Em não aceitar Em rechaçar Aquela supremacia Aquela supremacia Das doutrinas E das doutrinas Tais como vieram Com a conquista Com a conquista Do inicio do século XVI Do final do século XV Mas também com a conquista Até hoje Tu estás falando Em decolonialismo Tu estás Enfim Te abraçando Em caras como Henrique Dussel Como o Rodolfo Cuxi Enfim Me conta Como é que tu constrói Essa Esse marco teórico Nosso aqui Americano Muito bom Acho que tem uma constelação Aí Esses nomes São fundamentais Estrelas fundamentais Mas só Antes Porque É bom falar Sobre palavras Mas Antes do rechaço Porque isso também Nos faz refém Daqueles que nos acusam Como radicais E Tem algo Próprio da filosofia Que é o espanto Alguém que Decide Por seguir De algum modo Filosofia Seja acadêmico ou não É alguém que Quando se deu conta Já se espantava Com o que há Com o que a gente É capaz de perceber Então acho que tem Momentos assim Primeiro tu te espanta Afinal o que é isso O que é isso tudo O que primeiro Depois por que Porque a pergunta filosófica É menos por que E mais o que Depois tu tá Mas por que Que isso é assim Por que que estão fazendo Dessa forma Então tu coloca em dúvida E aí isso te abre o caminho Para tu poder rechaçar E tu tá embasado Tu não é um simples radical Acho que isso é importante Até pelos momentos Que a gente vive Viveu Espero estar deixando de viver Aqui E no continente Para que a nossa posição De rechaço Ela seja entendida Eu já olhei Eu já tentei entender Eu vi que não me representa Eu vi que eu sou infeliz Que tem muita Muita gente infeliz com isso Portanto eu me dou o direito Melhor ainda coletivamente De pensar alternativas a isso Jupank diria Para formar uma experiência Eu masco Antes de engolir Isso aí Jupank nos resume Belíssimamente E aí para chegar Nesses nomes O Dússio é o grande nome Da libertação Seja teologia Seja filosofia Seja política Da libertação Tem também publicações Excelentes com esse nome Então ele está aí Nisso Antes de falar do Cuxa Eu acho que O que embasa Para a gente não entrar Em pormenores filosóficos Que não teria o menor mal Mas se estende Tem algo que perpassa O Dússio e os demais Muitos de cada país A gente podia citar Um par deles Cada país do continente É uma posição de alteridade E é preciso aqui Frisar a palavra também Porque quando a gente fala Muita gente se espanta Porque não conhece Infelizmente Alter De alter ego De alter como outro É a outra idade Que nós somos pródigos nisso E isso é uma questão De sobrevivência nossa Enquanto na Na grande filosofia grega Se é que ela é a origem Porque certamente Tem outras antes dela A metafísica A filosofia primeira Para nós aqui Por motivo de sobrevivência É a ética Nós precisamos nos tratar bem Senão vão nos matar Senão a gente não sobrevive E dentro da ética Tem a alteridade E a alteridade É mais que a empatia Porque a empatia É se colocar no lugar do outro E está muito bem usado Contemporaneamente Fica bonitinho Mas a alteridade é mais É tentar estar dentro do outro E ver pelos olhos do outro Isso é um desafio permanente Eu acho que isso É o que dá o empuxo No Dussel No que ele propõe Certamente entre outros conceitos E a turma Que tenta pensar A América Pensar desde a América Às vezes a gente nem usa A palavra filosofia Mas pensar Desde a América E aí para terminar Deixa o Cuxi para o fim Porque ele é algo Que transforma a vida da gente Quem descobre Cuxi É descoberto por Cuxi Ao mesmo tempo E eu acho que aí É uma revolução filosófica Se o Kant É um dos grandes Ocidentais Que faz a revolução copernicana Que muda a relação nossa Com os objetos Que a gente enxerga O Cuxi Ele revoluciona O nosso modo De estar no mundo Porque agora não é mais ser Com o Cuxi É estar E o estar É o infinito Sem limites No qual o ser É só um pontinho E é o estar sendo É o estar sendo Em processo Rodolfo Cuxi Ele está falando De Rodolfo Cuxi Não é tão fácil Encontrar referências Muito menos ainda Em português Mas o prazer Que proporciona Essa busca aí É enorme E bota alteridade nisso Sendo um filho De alemães O cara se dedicar Se abrir totalmente Para a forma de pensar Americana Indígena Autóctone E fazer uma obra Maravilhosa Em cima disso Uma malta Uma malta E nós estamos aqui E estivemos aqui E estamos sendo aqui Porque o tempo vai passando O nosso programa Tem seus limites Com uma malta Com o André Pares A malta Como a gente dizia Ao início Conta André O que que tu está fazendo agora Enquanto a gente vai Terminando esse papo contigo Porque eu sei Que tu está assumindo Uma missão aí Isso Eu estou assumindo A vice-direção Na escola que eu atuo agora Uma escola da Rede Municipal De Porto Alegre A Rede Municipal Atende a periferia De Porto Alegre Que muito me orgulha É uma escola na Restinga Próximo ao Instituto Federal Da Restinga E o Hospital da Restinga A gente tem um núcleo ali De serviços públicos Muito importante E é um lugar Onde tem pessoas Que são incríveis Fundamentais Eu acho Para esse estar no mundo É uma comunidade Também super carinhosa É um lugar comum Mas não tem como não dizer Que a gente aprende Todos os dias Com aquelas crianças lá Com aquelas famílias Com aquela comunidade E eu não assumiria Não me disporia A estar nesse lugar De fazer a gestão De uma escola Se essas pessoas Não fossem tão especiais Crianças e adolescentes Suas famílias Que são a comunidade E aquele grupo De profissionais de educação E eu digo Professores e professoras Pessoal As meninas que cuidam da cozinha O pessoal da limpeza Serviços gerais Então é É muito Importante Assim Achar um grupo desse A ponto de Se sentir à vontade Num lugar adoecedor Que é a educação No Brasil Para poder assumir Desafios como esse Que são sem dúvida E sem ser piegas Desafios coletivos É muito bom saber Que quem está contando isso Quem vai assumir Essa função É alguém que faz isso Daquela forma Emancipadora E prazerosa Que eu assisti Quando nós nos conhecemos Muito obrigado Eu que te agradeço E eu quero te deixar Em boa companhia aqui Direto das mãos guaranis Um pequeno mimo Que linda Que linda Olha aqui Enquadramos ela A coruja A coruja É urucurea Eu não falo guarani Mas eu vou me arriscar Com uma palavrinha ou outra A coruja é urucurea É que a gente pega ela Uma bela coruja guarani Aqui Muito obrigado André E essa aqui Fica aqui na casa agora Nesse pedacinho Da pátia Que a gente compartilha Aqui E a gente vai fazer Aquele nosso Pequeno intervalo Mas antes Vamos cevar A palavra Como se a escuridão Trouxesse luz Como se o coração Fosse explodir Mastiguei a fala Negaciei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor Me vi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um tiamamê Cheio de carinho Louco de faceiro Mas que tiamamecero Me senti Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe Saudosa Me manda o filho Fui me emocionando Amando do gaiteiro Mas que tiamamecero Repeti A mão vem me dando soco Eu prendo-lhe um sapucai O pé pisoteia a marca E a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o fole E torce Pra vida melhorar Que tiamamêr Que tiamamêr Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este tiempo nos separa, aunque sea temporal. Desde aquí, la alegría y yo te esperamos. Tu cama nota va a seguir viviendo por el agua. Tras la caótica correntada de tu alma, yo te seguiré pensando. Ando y adentro siempre guardo el perfume de tu ser. Tchau, tchau. Es un sueño mío de ver tu sonrisa que me hice. Nuestro andar, nuestro amor decidido. Este tiempo nos separa, aunque sea temporal. Desde aquí, la alegría y yo te esperamos. Tu cama nota va a seguir viviendo por el agua. Tras la caótica correntada de tu alma. Yo te seguiré pensando. Pensando y adentro siempre guardo el perfume de tu ser. Yo te seguiré pensando. Yo te seguiré pensando. Y adentro siempre guardo el perfume de tu ser. Y adentro siempre guardo el perfume de tu ser. Están hablando en sentir perfume aquí en esta letra. ¿Qué es un perfume de chamamé para ustedes? Un cheiro de beira de río? Un cheiro de flor de corticera de seivo? Un cheiro de jacarandá? Tantos cheiros podemos sentir. Un cheiro de fogo, de lenha, de espinilho. Puede ser. Todo esto yo puedo associar. Hasta algún peixe en la brasa aparece en este cheiro de chamamé. Nino Zanoni. Vamos pronunciando como se pronunciaría en portugués. Sele cuidado porque él circula aquí y va a circular cada vez más. Nino Zanoni. Nino Zanoni, acompañado de Jonathan Dalmonte. Qué placer tener ustedes aquí. Un placer, amigo. Para nosotros es un gran día ya de haberte encontrado después de tanto tiempo, ¿no? Así es. Estoy pensando en una referencia linda, emotiva y triste en alguna medida, pero las cosas son así. Te conocí con Rodinini, ¿no? Es verdad. Lá en Sgt. Peppers, en 2016, fue una noche increíble, ¿no? Jonathan, habíamos vivido una noche excepcional con los hermanos Flores, con Luis Carlos Borges. Jonathan también tocó. Claro, sin duda fue una noche inesquecíble, ¿no? Quase que una despedida para el presidente de Nini. Fue una despedida, ¿no? E, bueno, a gente recebeu este presente final, digamos, de estar celebrando esta noche tocando, ¿no? Con Nino, con Rúdio Nini, con Luis Carlos Borges. Pues es. Que fue una de esas cosas de vida, de camino, enfim. Pero la vida y el camino tienen las personas chaves que interceden en los momentos chaves. Y ahí fue el Borges, ¿no? Fue increíble esta junción que él proporcionó en aquel momento. Ahora poco, viendo aquellas cosas que se hacen aquí, y ustedes saben, antes de a gente comenzar valiendo, a gente está pasando som, está viendo determinadas cosas técnicas. Y yo dije, ¿no? Que legal, este chamamé bien lento, con este ar de canción. A gente comentó sobre eso. Y yo dije, ¿no? Houve una época en que se usó mucho el termo litoralénia, cuando era un chamamé más lento y más canción, no se definía tanto como chamamé típico. Y ahí el Nino me dijo, todo es litoral, todo tiene a ver con el litoral. Y ahí él me hizo recordar una provocación que estoy louco para hacer con él. Beira de río, beira de agua, cheiro de agua. ¿Será que eso conecta el litoral argentino con un lugar como la Holanda? Es, tiene algo que ver, ¿no? Es, sentir puebleo, no sé si ustedes dicen en portugués. ¿Povoeiro? Puvoeiro, puede ser, povoeiro. Puvoeiro. Claro, Amsterdán es la ciudad donde yo nací. Él tiene una característica muy pueblea. y las aguas están por todos los canales, ¿no? Y los ríos. Hay mucho ahí. Hay mucho ahí. Só que el cheiro, el cheiro del aire, el cheiro de la tierra, eso es otra cosa. Y hay, a la vez, tiene esa cosa que se asociaste ahora, pero también a la vez es muy diferente. Sí, sí, sí. Es un elemento, afinal de cuentas, un elemento de esa fuerza toda, y la agua es tan presente en el chamamé, y ese tremendo chamamécero que, afinal de cuentas, es aquella vela historia. No estoy sugeriendo al Nino que renegue el lugar donde él nació, pero mi papá preguntaba, gato que nace en el forno, ¿es gato o es biscoito? Las gatas dan cria en el forno de campana, pero por eso que nació allí es pán. Porque nació allí es gato. Y el Nino nació en Holanda, y pasó los primeros años, creo, en Holanda, pero él es correntino, de la gema correntina. Conta un poco de esta historia. Mi papá nació en Corrientes, mi mamá en California, en Estados Unidos, y ellos se conocen allí en Amsterdán. Y cuando tenía 19 años, mi papá me proporcionó una viaje para conocer la ciudad de él, que no sabía hablar castellano, menos guaraní. Y todo era bonito, digamos, ¿viste? Porque era todo una cosa exótica. llegar a Corrientes Capital, me despertó muchas cosas que no sabía que estaban dentro de mí. Y entonces fue así un encuentro espiritual que yo hablo. Y ese lugar me despertó, me despertó la música. y por eso hoy estamos aquí. Y gracias a Dios, me siento mucho, con mucha suerte, ¿no? Porque me hiciste lembrar ahora también de lo ruinini. Y ese fue también así tipo el motivo, o sea, ese despertó otras cosas que a mi vinda para el Brasil. estar con Jonathan hoy aquí. Y tenemos un proyecto que se llama Pulso Libre, que son tres gaúchos y un holandés haciendo chamamé. Y es una cosa muy de esa historia, que es divina, casual, espontánea, pero a la vez verdadera. Eso. Pues es, Jonathan, tú estás haciendo el papel, incluso que de tu forma, como artista que tú eres, tú vas a hacer el tuyo, las tus cosas. Pero tú estás haciendo el papel, estás en un lugar de toda una tradición musical, que es el fole, o acordeón o bandoneón, o fole, en la música costeira, como llamamos aquí, más que litoral. en la música costeira argentina. Tu... El tuyo lugar siempre fue la música costeira, de donde tú vienes al acordeón, lo que tú gustas de hacer, como es el tuyo encuentro con él, cuéntame un poco como tú entras en esta historia. Es una pregunta interesante, porque es un poco como Nino también, yo nací en una ciudad llamada Dois Lajados, que es el interior del Rio Grande del Sur, en la región de los vales, y yo no tenía ningún contato con llamamé. Yo venía de una familia de músicos, pero lo que menos se tocaba en mi casa era la música gaúcha. Entonces, yo... obviamente, comecei a tocar acordeón, y la música gaúcha viene de arrasto, viene junto con el repertorio. yo comencé a gustar cada vez más de llamamé, y ahí, el día que yo conocí el trabajo de Rudi Unini Flores, fue el día que yo realmente me apañonei por llamamé, en su origen, ¿no? El llamamé que fue desarrollado en Argentina. Y ahí fui realmente me aprofundar más, para conocer los autores, los principales, los pioneiros, ¿no? todos esos autores que criaron esa forma de tocar, los acordeonistas, los bandoneonistas, ¿no? Entonces, yo meio que hice una imersión en ese llamamé argentino. Y, no sé, por algún motivo, ciertamente por un... porque el destino ciertamente faría eso, me encontré con Luis Carlos Borges en algún momento, que es un llamamécero, un anfitrión de llamamé, digamos, que es un agregador de llamamé. Y, en una de esas índas para el festival de llamamé en Corrientes, a convite de Luis Carlos Borges, yo conocí el Nino, que era también un convidado para tocar en la fiesta. Y con el Nino nos identificamos mucho con esa voluntad de hacer llamamé, de colocar nuestra digital en llamamé, de crear, de compor. Yo vi el Nino, un compositor muy inquieto, a alguien que ya estaba querendo colocar sus propios acordes en las músicas clássicas de llamamé. Enfim, acho que a gente se encontrou nessa motivação mesmo de hacer llamamé, y como dice el Nino, la gota de agua para a gente se encontrar, tal vez el estalo, fue realmente cuando el Nino falleció y pensamos, a gente precisa hacer alguna cosa y no no ficar con luto eterno, pero hacer ese momento, hacer ese momento una inspiración para a gente seguir nuestro propio camino, o dar sequencia para el camino que él también estaba siguiendo. y ahí nasce el Pulso Livre, que es con el Yuri Menezes, en el violón y el Neuro Júnior, en el violón de siete cordas. Poxa, ahí se creó un time tanto, ¿no? Lo que fue que dice el velho, aquel que yo gosto tanto de citar, el pessoal ya me dice, la ven tú con Jupanque de nuevo, ¿no? Y nosotros nuestros muertos para que nadie quiera atrás. Entonces, así, ¿no? Una buena motivación para nacer un trabajo bonito, sofisticado, afetuoso, una perda de esas, como la música tuvo aquí en nuestro sur de la tierra. ¿Vos senten, o instrumentista, o cantor, ¿vos senten una diferencia importante entre las formas de hacer llamamé del Río Grande del Sur y del litoral argentino? Ciertamente, hay una cosa geográfica, ¿no? Cultural, los procesos de cada canto son distintos. Pero ahí después aparece un holandés, aparece un brasileño haciendo llamamé, y ¿cómo se explica? Nos encontramos, ¿no? Una de las cosas que aprendí aquí en Brasil es es que la única cosa que realmente soy, soy niño, ¿no? Después que argentino, holandés, brasileño, somos todos hermanos y, ¿no? Caminando, bueno, Atahualpa tenía muchas cosas bellas para decir sobre el camino, ¿no? Sin duda, sin duda. Una manía de él, una manía temática de él. Está bien, ¿qué que ustedes nos mostrarían de ese encuentro en el camino ahí? Mais una amostra de algo que ustedes quieran hacer. La angustia es una cosa que nos acompaña a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y el amor, ¿no? Esto es un radio doble. No. 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 Amém. Luz de tu piel lejana abrazándome. Con la funda de guitarra atrás en la pieza. Si ves mi corazón con furia amor. Todo por tu ser con fuego y locura. Amaneceres de arboladas y cielo azul. Atormentando a mi ventana. Especialmente en la pérquera de la parte de la périfia. Luz de tu piel lejana abrazándome. Mi ventana. Con el puente. Te hechas con el puente. Están linduzados. Entran as luzes da tarde sem ti Junto a uma voz, a melodia Luz de tu piel lejana abraçándome Com a funda de guitarra atrás na peça Se ves meu coração com fúria amor Tudo por teu ser com fogo e loucura Amaneceres de arbolada sin cielo azul Atormentando a mi ventana Amaneceres de arbolada sin cielo azul Atormentando a mi ventana Amaneceres de arbolada sin cielo azul Atormentando a mi ventana Entran as luzes da tarde sem ti Junto a uma voz, a melodia Luz de tu piel lejana abraçándome Com a funda de guitarra trazendo a peça Que bonito! Todo o grande músico, todo o grande artista Rejeita essas etiquetas, esses rótulos Mas dá pra se dizer, mesmo assim, que é um rarido doble Muito bossa nova, né? Muito bossa nova Acho que deu um encontro interessante das duas coisas aí, né? Sim, eu acho, claramente, tenho que ter muito cuidado No que eu vou dizer, por suposto Pero, sim, eu acho que é uma faceta dentro da música do Chamamé Que ainda não está se explorado Esses harmônicos, essas harmonias Essa brasileiridade, esse cara do Brasil Claro, o Brasil é um país enorme, com muita música Mas... Eu... Eu... Como se dizia? Eu me animo a dizer que, claro Fuimos também por esse lado Procurando, né? Som nós Que a gente quer dizer De que jeito quer dizer as coisas E aí fomos encontrando, né? Tipo, com o Neuro Com o Júri Com o Jonathan Eles que fizeram no grupo Todos os arranjos, sabe? Eu faço mais a parte de compositor De cantor, né? Instrumento Levo hoje Me animé A levar Tá bonito O que vocês dizem? Tá bonito esse negócio aí A gente fiz um trabalho com muito amor Muito compromisso E... Durante... Bah... A gente começou lá no 2016, né? É... Esse foi um... Esse foi um dos temas que o Nino Me mostrou por primeira vez, né? É... Que tem muito da... Dessa cadência harmônica da bossa nova, né? E... E acho que a gente... De certa forma Ou talvez os colegas, músicos O pessoal do Tiamamé Que... Que vê a gente do Brasil Fazendo o Tiamamé Também espera que a gente Faça algum aporte de maneira... Algum aporte pro Tiamamé, né? Possa contribuir de alguma forma Musicalmente Com arranjos Com composições E é... E o Pulso Livre tá... Também tem esse foco, né? De... De... A gente resgata temas Muitas vezes não tão conhecidos do Tiamamé E traz pra uma... Um formato Digamos mais universal Com uma linguagem... É... Não tão... Digamos tradicional Mas que também convida outras pessoas A conhecerem o Tiamamé Através da nossa música, né? Que acho que foi um dos... Um dos... Objetivos também do Rudinini Flores Era... Levar a sua música a um nível... É... Mais alto Ou de certa forma Com uma... Com uma outra... Com novos elementos musicais Pra atrair outros públicos pro Tiamamé E aí é interessante pensar Que talvez quando tu dizes Não tão tradicional Tiamamé não é uma coisa só, né? Quando a gente ouve o Tiamamé Aquele de bailar ligeiro Que em geral tem uma glossa Uma poesia no meio Um sapucai tremendo no final E aquela mesma levada Ele não deixaria muito Vocês fazerem isso Mas o Tiamamé do Rudinini O Tiamamé canção O Tiamamé de outra intenção Já... Já abre a porta Pra criatividade Dos outros artistas Das outras escolas Das outras linguagens, né? Sem dúvida Tens assim... Tens assim tipo... Claramente... Por exemplo... Que sei eu... É... Eu sou... Bojero Né? Tipo em Fá E depois dominante no Mateus Eu sou... Bojero Não tenho pesares Nem entornos Cantares de amor A gente pode... Como você disse A gente tem lugar Como para pensar De outra forma O Tiamamé É um universo Ainda para Se investigar E dizer Bueno... Olha... Olha que se pode fazer Né? Este... Eu mostrei dois acordes Nomás Pero é a ideia Donde te colocas A canção E na tua composição Isso me parece Algo bastante importante Para ti, né? Essa... Essa coisa propositiva Tua Que vai estar Na... Na letra também Que vai estar Na temática Nas melodias Que a gente diz Desde que lugar Claro... Quando você fala De determinadas coisas Aí... Tudo está dito, né? Só que... A gente poderia Se colocar Desde outro lugar Que aí é onde... O teu não está dito É... Exato... Viste? Mas... É uma... É uma canção para ser Todavia Falar dessas coisas, né? Interessante É... É um ponto de vista Uma definição Do que faz um artista Dentro de uma cultura Tão forte Tão... Com tanta... Tanto DNA Tão reconhecível Como é a cultura Popular, tradicional Já se disse tudo Sobre o rio? É possível Já se disse tudo Sobre o cavalo Sobre a ave Sobre a corticeira O seibo Não sei Aquelas coisas que eu mencionei antes Sim Mas não se disse Sobre o nino Não se disse Pela voz do nino Pela cabeça Pela apreensão do nino E aí que entra um artista Que gusto verte, Demetrio Eh? Depois de tanto tempo Nos afastou Várias Coisas que nos afastou A todos, né? Pero que lindo Que lindo Que lindo Este... Este encuentro Novamente Me sinto muito Eh... Muito bem Ao lado teu E poder ter este papo Com você E tua audiência Eu tenho certeza Que isso está sendo Muito importante Para as pessoas Que estão assistindo também Tu já tens trabalhado muito Aqui no Rio Grande do Sul Feito muita coisa Tu está conectado Com gente muito importante, né? Muito... Muito similar Muito com gênero tua Nesse ponto de vista Mas é bom Que as pessoas conheçam Escutem cada vez mais Sobretudo Essa abertura Que não perde Não ameaça Nada do tradicional Não é essa Não tem esse risco Não nos preocupemos com isso, né? Jonathan Acho que isso Tem um sentido enorme Para todos nós Quanto ao nosso encontro A gente podia apelar Para aquele velho de novo O caminho É como um céu Onde os bons se juntam Será que nós estamos sendo exibidos Pretencioso De dizer Nós somos os bons Não Os bons no seu próprio ponto de vista As pessoas se juntam E se reencontram E não se apartam Por alguma razão O caminho é como um céu Onde os bons se juntam Nino Zanoni Jonathan Dalmonte Muitíssimo obrigado O que vocês querem dizer Do que estão fazendo Não, uma honra para a gente Uma honra para a gente Estar aqui E ter essa conversa tão aberta Sobre o nosso trabalho Nem sempre a gente tem esse espaço Para ter essa profundidade De conversa Sobre o que a gente está fazendo Enfim Sobre a nossa história E como tu disseste Acho que realmente Isso do tiamamé tradicional Acho que É um pouco uma fantasia Porque existe o tiamamé Dos anos 50 Dos anos 60 Dos anos 70 E agora nós estamos No tiamamé dos anos 2000 E a gente precisa fazer esse tiamamé Que são feitos Por compositores contemporâneos Acho que isso é É natural Não deve se sentir ameaçada Desse tipo de música Pelo contrário A gente quer aproximar Pessoas da nossa idade A essa música Que muitas vezes É desconhecida Acho que essa é a mensagem Do nosso grupo Do pulso livre A gente vai ficar escutando Um pouquinho mais Essa bela música E bueno gente Nós temos que ficar por aqui Por esse domingo A gente fica por aqui Mas vocês sabem Nós Nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Nosso amor foi promesa de um tempo melhor Nosso amor foi promesa de um tempo melhor O perfume de uma tarde de sol Que a chama encendiu Nosso amor foi promesa de um tempo melhor De molino dentro do coração De molino dentro do coração Aventura de hados E o vento é outro patio Donde jogam as palavras Que não sei como pronunciar Que quedou De nós De aquel fogo A as quemadas De os pájaros Que não deixou partir Que quedou De nós De aquel fogo Avivando as cenizas Baila o vento outra vez E o vento é outro patio Donde jogam as palavras Que não sei como pronunciar 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 E aí